Esse aqui é o famoso engastamento de estrutura, né? É um pallet, o cara coloca um pallet em cima do poste Ah, vou fazer a integração aí que o Rodrigo gosta de fazer, eu vou fazer na minha casa também O cara colocou uma latinha de Red Bull no lugar do cano Eu não tenho nem o que falar Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Terras da Arquitetura E pra você que não me conhece, eu sou o arquiteto Rodrigo Serra E hoje é dia de Eu Cobro Mais Barato Que é aquele espacinho que a gente dá pra vocês aqui Pra mostrar aquelas obras engraçadas, aquelas obras que deram problema E você participa, né? Porque você envia pra nós aqui e mostramos tudo pra vocês, beleza? Hoje nós estamos fazendo aqui num formato diferente, né? Tô usando uma outra parte aqui do escritório Como o nosso estúdio E vocês vão dizer aí o que vocês vão gostar mais Desse formato aqui ou do formato que eu fazia na minha mesa? Beleza? Então, bora lá pro décimo lugar E já começando aqui com Digubiel Vai ser No outro formato eu olhava pelo meu notebook, né? Agora eu vou olhar pelo celular aqui Então, bora lá E eu quero ver como é que vai ficar isso aqui Porque pelo que eu tô sabendo aqui o negócio tá bem louco hoje Vamos lá, décimo lugar Eita, que belezinha, né? É o... Esse aqui é o famoso engastamento de estrutura, né? Ó Tá certo, mas tá errado Que assim Tem que fazer o engastamento, lógico Mas O cara fazer esse recorte no pilar aqui Pra encaixar a estrutura metálica Isso aqui pode abalar muito a estrutura, gente Muito Ele ainda fez uma cintinha aqui de ferro aqui Pra soldar Mas É complicado, cara Pela grossura do pilar aqui É... É uma estrutura bem grande Então qualquer alteração que você faz Qualquer dente que você faça aqui Ela pode abalar E a viga aí é uma viga muito usada, né? Pra gente fazer alteração e tal Mas não é dessa forma que nós fazemos Certo? Então... Irregular Bora lá Em nono lugar Jeová Juninho Parceirado também aqui Abraço pra vocês, né? Tanto pro Jeová Juninho Quanto pro Diego Biel aqui Que são parceiros Olha só que belezinha, mano O cara fez a casa Esqueceu da caixa d'água Falou Putz, e agora? Onde que eu vou colocar a caixa d'água? Porque Né? Não deixei o espaço pra ela Como é que eu vou fazer agora? Aí o cara vai e pega o poste de luz Faz uma base De madeira É um pallet O cara coloca um pallet em cima do poste Meu, não acredito, cara Poste de luz de rua, mano E joga a caixa d'água lá em cima Cara, é... Brasileira é... Tem que ser estudado pela NASA mesmo, viu? Meu Deus do céu, velho É... Bom, enfim, vamos lá, né? Que não vale o que pede Vamos colocar assim E... Ele tinha mandado esse aqui Porque o cara fez esse... Esse cativeiro aqui Fez esse cativeiro aqui E botou pra alugar Né? E... Sabe o que é isso aqui? Eu vou falar pra vocês o que é isso aqui Isso aqui é uma verdadeira Integração de ambiente Sabe aquela integração que eu gosto de fazer nos ambientes? O cara fez aqui a integração, ó Só ele só não deu o acabamento, né? Ele deu uma descascada aqui E fez... E cara, ele botou pra alugar, tipo Às vezes você tá lá, dormindo Caiu um teco na cabeça, né? Do reboco que não cortou direito Gente, que povo sem noção, cara É muito sem noção, gente Meu Deus, cara Comenta aí Se você já fez essa integração na sua casa aí De ambientes Ah, eu vou fazer a integração aí Que o Rodrigo gosta de fazer Eu vou fazer na minha casa também Aí, ó Isso aqui Top Sétimo lugar Grimório de Merlin Ah, o ateliê de Avalon Pode crer Verdade, verdade Eles são também seguidores natos aqui Nossa Meu Meu, acho que foi uma galera que mandou isso aqui, né? E acho que eles foram os primeiros que mandaram A gente coloca quando é o primeiro que manda Mas uma galera mandou Cara Isso aqui Meu Eu vou fazer até uma pausa aqui neles Fora do buraco aqui Isso aqui Isso aqui, sabe o que que é? Ou é preguiça Ou é economia Ou alguém foi enganado aqui Porque Ah, fiz umas estacas na sua casa Agora é só fazer a sapato Cara, de verdade Por mais que o solo seja firme aqui É muito raso, gente Você é louco Isso aqui tem o que? Trinta centímetros? Não existe isso, cara Nenhuma sapata é trinta centímetros Não tem como isso Pessoal sem noção, cara Você é louco Depois da casa da... acontece... As merda que acontece aí E aí o pessoal não sabe porquê, né? Vamos lá Sexto lugar Grimório de Merlin também De novo Bora Nossa, tô vendo a merda já Ai meu Deus do céu Primeiro, né? Vamos lá É pesado pra caramba isso aqui Mas tem uma galera, beleza Só que do jeito que eles prenderam aqui Não, que ele rolasse O cabo não ia ficar parado e ele rolando Ele ia rolar e levar o cabo junto Que é o que aconteceu Vou até colocar de novo aqui Acompanha aí comigo aí Olha lá Ó, tá vendo? Tá rolando Tá rolando E tá puxando o cabo pra cima, ó Ó, ó Vai levar a galera junto Olha lá, olha lá Nossa Agora é um trabalho em dobro Porque eles vão ter que tirar os cacos de lá Tem que comprar outro tubo desse e descer É, gente, complicado Não precisa de um tratorzinho, não tem jeito não Na mão assim é muita coisa, isso é louco O dinheiro que eles gastaram aqui pra fazer tudo de novo É o dinheiro que ia gastar com o trator O barato sai caro Esse é o verdadeiro, o cobro mais barato Vamos lá Quinto lugar, Digo Biel Ó, ó, ó Ó, ó, ó Quem que lembra aí Do que eu fiz aqui Um ecobre mais barato Do kit de parede Esse aqui é o famoso kit de parede Né? Os caras fizeram uma parede Eu acho que aqui fora do lugar E falaram Vamos colocar ela naquele canto ali Mudar de lugar a parede Tipo o Lego Que você faz a paredinha e muda de lugar É tipo isso Só que no braço Não, tá na cara aqui a da merda Olha isso Meu, isso aqui é legal Você cai em cima do pé do cara Meu Deus, velho Você é louco Eu não tenho nem o que falar Vamos lá, quarto lugar Alexandre Marx Nossa, olha a demolição Olha Meu Deus do céu Nossa Nossa, velho Meu Deus do céu Olha a merda, velho Meu, o cara escorregou Olha isso, cara Meu, em questão de segundos Não acerta o cara Olha isso, gente Você tá doido Nossa Uou, uou, tringando Meu, isso é louco Me deu até agonia agora de ver isso aqui Vamos lá, terceiro lugar Daniel Henrique Mandou aqui pelo Instagram Nossa Nossa, o cara colocou uma latinha de Red Bull no lugar do cano Na falta do cano O cara vai no depósito O cara não quer vender ali 20 centímetros de cano 30 centímetros Falando assim, não, só vende a barra Ah, só vende a barra? Então tá bom O cara foi na geladeira Abriu uma latinha E virou um cano Ó, e de alumínio ainda, hein? Caramba Isso aqui não estraga nunca Eita Brasileiro precisa ser estudado mesmo Eu tô até Nossa Que belezinha Eu não sei nem o que que ele enrolou em volta aqui, mano Tá crepe com fio de isolante Com... Manta de não sei o que Meu Deus do céu Fusato Fusato Underline Henri É o Daniel Henrique Vamos lá, segundo lugar Nossa 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 Eu não sei o que que é pior aqui Primeiro O cara tá colocando um piso em cima do barro aqui, né? Que ele já tá fazendo o contrapiso e instalando o piso com o próprio cimento do contrapiso Né? Né? Aí o cara, o outro vai, troca o martelo de borracha e vou colocar de novo, olha lá Ele tira o martelo de borracha e dá o martelo normal Ah, ele é feito de sacanagem, mano Nossa Nossa Mano, que filha da... Isso é muita falta do que fazer mesmo, né? Cara, mas eu tô mais impressionado aqui com o piso em cima do barro Isso não é Brasil Alguém já fez isso? Comenta aí Você já instalou o seu piso em cima do barro? Bom, bora lá Primeiro lugar Grimório de Merlin Vamos brincar? Oxe, o que que é isso? Olha Olha a belezura Na descrição, o cara falou que no dia do exercício ele pegou uma caixa de passagem dentro da caixa de esgoto O esgoto passou na primeira caixa de passagem de elétrica Vamos brincar? O cara fez uma caixa de elétrica dentro do esgoto? Olha a belezura, esse que tava na descrição, ele pegou esse daí, né? Pra fazer um serviço ele pegou esse daí Meu, e tá sendo fumaça É isso mesmo Vamos brincar? Sabe quando você esquenta a marmita na obra? Olha Você coloca dentro da água É quase isso aqui Esses ferros aqui Vamos brincar? Parece... Justamente o que eu falei, de esquenta a marmita Olha 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 a belezura Meu, tem um conduíte de elétrica O esgoto E esses ferros aqui Que parecem resistência, mano Sabe quando os caras põem a resistência dentro da água pra esquentar a marmita? É isso aqui que parece Cara, não sei De verdade, eu não sei nem o que comentar Porque eu não sei nem o que que é isso aqui, cara Se você sabe o que que é, comenta aí por favor Porque eu não entendi bolhufas aqui Bom, é isso, gente Então Esse é mais um Eu Cobro Mais Barato Espero que vocês tenham gostado Comenta aí se vocês gostaram desse formato aqui Com o nosso Estúdio E é isso aí, beleza? Se você não é inscrito no canal Já peça que se inscreva Compartilha Porque merece ser compartilhado Ativa o sininho Para receber as notificações E Manda todos os vídeos aí de vocês Para o nosso e-mail Manda lá no editor.terrasarquitetura.gmail.com Pode mandar pelo Instagram também Beleza? É isso aí Então isso aqui é Eu Cobro Mais Barato E bora lá Valeu!